Música A Forte TV esteve presente no lançamento do livro Musculação Funcional, do autor Cauê Vazquez. Confira os melhores momentos do lançamento. O livro dele acabou de ser lançado e vem com todas as tendências do treinamento funcional. E como eu tenho um espaço feminino de personal, e lá a gente utiliza bastante os acessórios, o treinamento funcional, eu e as minhas personagens que também estão aqui, a gente resolveu vir prestigiar o professor com a palestra e com o livro. A gente acabou de comprar para a gente se atualizar e poder colocar em prática a partir de segunda-feira já no estúdio. É muito interessante essa área de treinamento funcional para fugir um pouco da musculação tradicional, porque mulheres sempre gostam de inovar, sempre coisas modernas. Por isso a gente buscou esse curso e estamos adquirindo o livro, porque o curso foi muito bom e a gente quer se especializar cada vez mais nessa área de treinamento funcional, que está crescendo cada dia mais. Música A ideia desse livro foi abordar a ferramenta de treinamento mais atual hoje, que é mais discutida, que é o treinamento funcional, e a sua aplicação no ambiente mais tradicional das academias, que é a musculação. Então unir o atual, o contemporâneo com aquilo que é tradicional, visando ampliar os limites que a prescrição tradicional com foco em hipertrofia estabeleceu na musculação, direcionando essa prescrição mais para a saúde, para a qualidade de vida, para a qualidade do movimento. O livro foi lançado agora, em julho, começo do mês, as vendas estão arrebentando, graças a Deus, e fazer a propaganda, obviamente, quem tiver interesse, o livro está à disposição no site da editora, www.forte.com.ph, ou nas livrarias do segmento, aqui também na livraria presente aqui no Grupo Forte, e nas demais livrarias que atuam no segmento de educação física. Música Música